E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do GD E hoje galera, o GD veio falar sobre um novo método pra conseguir o prêmio Meu Deus, meu Deus Salva a vida Pera, pera, pera galera Vou salvar ela Aí ó, empurrei o carro lá pra fora Boa, 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 vou sair do trabalho agora Aí ó, um novo método pra conseguir o prêmio de graça aqui no Brookhaven galera Pra quem não sabe, a Game Pass do prêmio aqui no Brookhaven É uma das mais importantes Game Pass do jogo, né galera? Então basicamente eu vou ensinar vocês como conseguir ela de graça, beleza? Sem gastar nenhum real, beleza? Lembrando galera que aqui no Roblox galera O total que a gente consegue colocar de Robux é o total de 30 reais Então galera, vocês não vão gastar nada com esse novo método Galera, fiquei sabendo de um novo bug galera E esse bug proporciona a gente ter o prêmio de graça apenas fazendo alguns passos, beleza? Só que esses passos são bem fundamentais, beleza? Eu fiquei sabendo que a gente consegue esse prêmio se a gente inserir um código lá na pirâmide, galera Pode ser em qualquer pirâmide, beleza? Lembrando que tem uma pirâmide aqui na igreja E tem uma pirâmide lá na casa, beleza? Na casa Então basicamente... Ué, a gente conseguiu invadir o apartamento, galera Meu Deus Eu vou sair daqui antes que o dono cheguei Sai fora, rapaz Sai fora, você tá doido? Basicamente, galera Esse novo método Tá... Tá aí Cara, eu acho que tá funcionando com muitas pessoas mesmo E pelo que eu fiquei sabendo, galera Realmente Tá dando o prêmio de graça Aqui no Brookhaven Eu não tenho certeza se o prêmio vai ficar permanente Ou se o prêmio É só por... Ué, e esse trabalho aqui que não tem cadeira? Sai fora, eu não ia aguentar não Nossa, eu nunca vim aqui, galera O prêmio vai ficar... Não sei se vai ficar permanente Ou se é por só alguns dias, beleza? Mas pelo que eu fiquei sabendo Tá funcionando com muitas pessoas E galera Esse código é um código super, ultra, mega secreto Que alguns administradores Eles estão dando o código totalmente de graça, beleza? Mas pelo que eu fiquei sabendo, galera Esse código só tá sendo disponibilizado Pra alguns youtubers passarem pros inscritos, beleza? Eu, infelizmente, não tenho o código ainda, beleza? Mas assim que eu tiver o código, galera Eu vou trazer o vídeo aqui pro canal, beleza? Então, cara Antes da gente conseguir o código Me ajuda a bater a meta de likes nesse vídeo aqui De 30 likes, galera Porque se eu conseguir o código E esse vídeo aqui tiver 30 likes Eu vou trazer... O cara anda de ré ali, ó Sai fora Se esse vídeo aqui tiver 30 likes Eu vou trazer o método pra vocês Com esse novo código, beleza? Eu vou pedir pros administradores Me liberarem o código, né? Porque eu fiquei sabendo que alguns youtubers Estão conseguindo esses códigos Então eu vou tentar dar o jeito O jeitinho brasileiro, né? Porque, cara Eu não sou tão grande ainda, beleza? Eu não sou tão grande ainda Mas com a ajuda de vocês Eu vou ser... Eu tenho certeza que a gente vai muito longe ainda, beleza? Tenho certeza que vocês vão me ajudar demais ainda E eu só tenho a agradecer, galera Vamos rumo aos 4 mil inscritos logo, beleza? Então já convida seu... Já convida seu amigo aí pra se inscrever no canal Pois sua inscrição me motiva demais, galera Me motiva muito mesmo Pois sua inscrição ajuda muito no crescimento do canal E seu like ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas Então já deixa o like aí, beleza? A meta vai ser de 30 likes Mas eu sei que vocês conseguem mais que isso Então já deixa o like não aí Já entra na conta da sua mãe também Deixa o like na conta da sua mãe Deixa o like na conta do seu pai Entra na conta do seu primo E deixa o like Deixa o like em todas as contas que você tiver, beleza? Porque quanto mais like a gente tiver Mais rápido a gente vai bater a meta E mais rápido eu vou trazer esse novo método pra vocês, beleza? Mas é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês O vídeo vai ser bem curtinho Eu só queria deixar isso avisado pra vocês Sobre esse novo código E esse novo bug que eu vou trazer pra vocês, beleza? Mas é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade E é isso, galera Um beijo E cheiro E uma massa do Jirei Fuuuui